Boa tarde galera, meu nome é Marcel, eu sou escultor de paraquedismo e hoje nós estamos aqui em Boituba, num domingo lindo de sol na queda livre e agora nós vamos fazer um solto junto com a maluca da Thalita. E aí Thalita, tudo bem? Tudo certo. Conta pra gente, primeira vez aqui em Boituba? Primeira vez. E da onde que surgiu essa ideia louca de soltar de paraquedas? Chegou a hora de se jogar do avião. Tá nervosa? Deixa eu ver a mão. Tá tremendo mesmo, hein? E quem que veio contigo aí nessa loucura aí, acompanhando? Os meus amigos aqui. Presenta aí a galera aí. E aí, moleque? Bora lá se jogar? Bora, joga ela aí. Vamos lá então? Seja bem-vindo à queda livre. Nós vamos fazer um treinamento bem rápido e bora se jogar no avião. Bora. Valeu. Chegou a hora, hein? Vai lá. E aí 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 E aí? Valeu? Valeu, valeu. Parabéns então e bem-vinda ao mundo do paraquedismo. Galera, essa aqui a Thalita veio soltar em Boituva com a queda livre. Vem pra cá! Parabéns!